Isso aí tudo aconteceu ontem, o valor que eles conseguiram levar é de cerca de 270 mil reais e ainda bem que ainda não deu tempo de gastar, né? O pessoal já tá aqui, a equipe da polícia, eu vou conversar com o Tenente Lopes. Tenente, vamos relembrar então o que aconteceu, o que esses homens fizeram ali em Aparecida de Goiânia. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Recebemos informações que havia um roubo em uma instituição financeira em Aparecida de Goiânia. Então de imediato foi iniciada uma operação integrada entre as polícias estaduais, polícia militar, polícia civil, polícias federais, polícia federal e polícia rodoviária federal com o intuito de localizar e prender esses criminosos. Já em Aparecida de Goiânia, através da Polícia Civil e do 8º Batalhão de Aparecida, foram localizados dois indivíduos, dois criminosos que participaram dessa ação, que foram presos. E diante das informações e diligências feitas, que esses indivíduos estavam deslocando para a cidade de Brasília, onde em Brasília eles iam fugir para o estado de Minas Gerais. Assim, as equipes, composta pelas operações, deslocaram até o entorno de Brasília, onde em Alexânia, uma equipe de Rotam conseguiu abordar um ônibus, que um desses passageiros estava, era o criminoso, que foi abordado e confessou ter participado desse crime. E diante dessas informações, ficamos sabendo também que um veículo que foi utilizado nesse roubo, ele estaria indo sentido Brasília, onde uma equipe da companhia de choque conseguiu interceptar esse veículo, abordar e tinha aproximadamente 100 mil reais dentro desse veículo. continuou as buscas através desses criminosos, onde que, na cidade de Cristalina, foi interceptado outro ônibus que estava em Brasília, sentido Uberlândia, em Minas Gerais, onde foi abordado um dos passageiros que apresentou o documento falso, foi constatado pelos policiais e constatado que foi o documento falso, esse criminoso confessou ter participado e que havia uma bolsa que estava debaixo do assento, onde ele estava e tinha aproximadamente 200 mil reais. Dentro do ônibus? Dentro do ônibus, 200 mil reais. Então, vale ressaltar que essas associações criminosas, eles atuaram em diversos estados do Brasil, e todos os criminosos já possuíam passar por roubo, furto, dentre outros crimes. Então, essa ação e essa operação integrada entre as polícias estaduais e polícias federais, ela desencadeou na prisão de cinco criminosos, um veículo, documentos falsos e aproximadamente 300 mil reais. Tenente, é claro que a gente não quer ensinar ninguém a praticar crimes, enfim, mas até a pergunta que eu te fiz, né, como é que eles roubam esse dinheiro de um caixa eletrônico sem explodir o caixa eletrônico? Eles agem de uma forma diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. Sim, como eles invadiram essa instituição financeira em Aparecida, foi através de roubo, onde eles conseguiram pegar esse dinheiro, e de acordo com um desses criminosos, como eles já atuavam em diversos estados, eles acharam que Goiás também conseguiria êxito. Porém, que as nossas forças policiais atuam de maneira forte, e conseguimos impedir mais uma ação aqui no estado de Goiás. E eles se espalham justamente para tentar despistar a polícia, né? Um foge num carro, outro fica na mesma cidade, outro vai de ônibus, mas não adiantou muito. Isso, não adiantou, esses criminosos foram presos em diversas cidades do estado de Goiás, e mais uma vez, não tendo êxito nesse tipo de ação. Tenente, a polícia acredita que mais pessoas podem estar envolvidas? Isso, como esses criminosos foram deslocados para a Polícia Federal, a Polícia Federal, juntamente com a Polícia Civil do estado de Goiás, está investigando.